Bom dia, amigos. Eu percebo, ouvindo pessoas, que os comunistas, eles são gente absurdamente invejosa e quase sempre pessoas fracassadas, que elas se sentem fracassadas, elas se sentem, elas acham que não obtiveram da vida o que deveria ter, que ela está sempre olhando para os outros e está vendo que tem alguém que tem mais que ela, a pessoa que vive da inveja, a base dela que movimenta é a inveja, ela não toma conta do seu próprio rabo, ela fica olhando a situação das outras pessoas, que vêm de cuidar de si próprio. Ela não gosta que as pessoas sejam diferentes, que é todo mundo igual. Quer dizer, incomoda muito a desigualdade para eles, porque é nessa visão que eles têm de que alguém tem um belo de um apartamento frente à praia, enquanto ele mora num apartamento simples e longe da praia, então, isso incomoda absurdamente a pessoa que tem o pensamento comunista, quer dizer, na verdade, o comunista, ele, ele, de fato, ele é um invejoso e o que o comunista quer no ideal comunista, nesse ideal deles, é que todo mundo seja igual, mas não importa para eles se todo mundo vai ser igual morando em frente à praia ou se todo mundo vai ser igual morando num barraco, com um canal em volta da tua casa cheio de xixi. Não interessa, o que ele não quer é ver que você está morando melhor do que ele. Então, para ele não importa que o mundo todo fique na merda, que fica todo mundo na pior, fica todo mundo morto de fome, todo mundo vivendo necessidade, todo mundo fracassado como ele. Isso não incomoda, não aborrece, não aborrece, porque está todo mundo igual. O que ele não quer é ver que alguém tem mais do que ele, porque ele tem inveja. Ele não quer que alguém tenha mais do que ele, não interessa para ele se você ganhou de herança, se você trabalhou muito para ter aquilo, se você foi muito sortudo, muito competente, se esforçou muito, não importa, ele não interessa, ele não quer que alguém tenha mais do que ele tem. Para ele basta que você seja fudido como ele. Basta isso para ele. Ele não quer mais nada. Se você é ferrado com ele, está bom para ele. Não é questão de que ele não tenha as coisas. Ele não quer que você tenha. Porque se você tiver, você está melhor que ele. Ele não suporta isso. Quer dizer, o comunismo é uma coisa que está ligada fundamentalmente à inveja das pessoas e à incompetência. Por quê? E ao fracasso. Porque se você fica olhando a vida dos outros, é porque você não conseguiu uma boa posição. É porque você está mal, está fudido. Então, se você não conseguiu uma boa posição, você fica olhando para o rabo dos outros. Você é fracassado, você fracassou. Aí você fica olhando para aquele cara que tem um apartamento novo, que tem alguma coisa que você não tem. Quer dizer, a coisa toda está na inveja. Isso faz com que a sociedade, quer dizer, a criação de uma sociedade comunista, arrasa todo mundo. Porque quem é que vai ter vontade de empreender para morar na frente da praia? Se todo mundo vai viver mal, todo mundo vai passar fome, ninguém vai ter direito a nada. É só ticket para comprar comida. Se você trabalhar melhor, se você montar uma empresa, você não vai comer melhor. Você não vai ter um carro melhor, você não vai viajar mais. Não vai ter roupas melhores, não. O comunismo, todo mundo igual. Mas é todo mundo fodido igual. Quer dizer, o comunismo, ele leva as pessoas à miséria. E são comandados por os teóricos, que eles não. Eles têm dinheiro, eles ficam com ouro, eles ficam com conforto, eles ficam com luxo, eles têm os carros importados, eles viajam o mundo inteiro, a família deles todas têm todos os recursos. Só você não pode ter. É isso aí. Vote em Lula. Você é comunista? Vote em Lula. Ele vai fazer isso com você. Vai acabar com a sua inveja. E com o Brasil também.